Voar não é doença, mas a liberdade é isso Com minhas fraquezas eu parafrasei Venci com os meus rabiscos, meu redentor que vive Conhece os meus temores, mas pássaros em gaiola Não lutam com predadores Nós transferimos limite, não bolsa, estoura os orçamento E com as moedas que a viúva deu, serve os tiozinhos em relé Um mero maltrapilho, tentando ser humano Enquanto os de libertação, nós quer expulsar o demônio da flor Sem nome, sem status, no hall de papel Nós falava em língua diferente, antes da ordem do céu O véu que separava, rasgado, deu acesso Ao mesmo sentimento, já um do rei que se fez certo Foi gente o tempo todo e sempre semeou sorriso E viveu pra ensinar que o mundo é mais que seu umbigo Eis que te digo, o mundo é mais que seu umbigo Eu não separo mais O mundo é mais, o mundo é mais, o mundo é mais que seu umbigo O mundo é mais, o mundo é mais que seu umbigo Deve, deve, deve o banheiro Agora dentro do seu coração Colente do amor, ajusta a visão Alta vela dentro da tabela Pecos e biela E não é sobre ser santo ou crente É sobre ser gente Quem ama não tem medo, faça a diferença